Olá, começando mais um podcast, o último da primeira temporada de Kate Keane, o último. Já estamos morrendo. A gente já tá chorando, a gente já tá morrendo de saudade. Nossa, então vamos falar de chorar, porque o que eu chorei... Bom, vamos continuar. Vamos, vamos, porque a gente vai falar muito sobre choro, né? Eu sou a Júlia Gavilã e, como você pode ter ouvido, eu estou aqui com os meus queridíssimos. Oi, Celo, tudo bem? Oi, Ju, oi, Ju. Como vocês estão, Jus? Oi, Ju, oi, Ju. Já vou, Ju, hein? Ah, tudo ótimo, gente. Estamos aqui, né, pra comentar esses últimos dois capítulos que foram... Como é bom, né, quando termina a série, a temporada da série em cima, né? Isso é muito bom, quando termina bombando e a gente fica com vontade de ver mais. Cara, muita coisa aconteceu nesses dois episódios, muita, assim. Nossa, o último episódio parecia quase... Sabe quando fazem o filme da série anos depois? Isso, é. Porque começou a acontecer um monte de coisa, cada cena era... Parecia que era meses depois, foi vindo, 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 daí, pum, termina naquele... Bum. Mas a gente vai chegar naquele bum final. O que a gente precisa começar falando, precisa ser sobre a Pepper, não tem jeito. Todas as tramas da Pepper foram reveladas. E aconteceu o que eu achei que não ia acontecer, mas a Cata falou antes. O que ia acontecer? Rolou a polícia. Presa! Foi presa. Só não usou aquela roupinha laranja, que eu acho que ia ficar ótima com aquele cabelo descolorido dela. E ela já tava com uma roupa amarela, né? Já tava quase ali. Com o pezinho. Já tava fazendo a transição pra paleta ali. Exato. Mas vamos começar do começo. Acontece que, como a gente tinha falado no episódio anterior, o Alex descobriu todas as mutretas, todas as coisas que a Pepper fez durante essa temporada inteira e foi contar pra Josie. E, surpreendentemente, a Josie não foi correndo contar pro pessoal. Ela meio que segurou a onda. Eles ficaram surpresos com isso e eu fiquei. Inicialmente, eu fiquei. Olha, depois ali do episódio do apartamento que a Pepper conversou com a Josie... E assim, conhecendo a Josie do passado dela, a Josie não tem medo de, tipo, andar pela sombra um pouquinho. Ela não é aquele chaotic good, sabe? Ela tem uns amigos meio shady. Então, eu acho que ela... Riverdale, né, amigo? Riverdale é um lugar meio macabro. Exatamente. É. Bom, a quarta formação de Josie e as gatinhas, né, gente? É, né? Tem uns esqueletos aí no armário que talvez a gente nem conheça. Literalmente, esqueletos. Pois é. Nossa, pois é, tem isso, né? Então, eu acho que faz sentido. A Josie ali, quando ficou semelhante de tudo... A Josie já tava com 20 coisas na cabeça dela, da carreira, de trabalho, de mudança. Então, eu acho que ela não querer comprar essa briga na hora fez sentido. E, né, massagem pra Pepper, né? Essa temporada, ela carregou a série nas costas, né, gente? A série, a Pepper é a coisa mais... É a coisa mais deliciosa da primeira temporada, sem dúvida nenhuma. Ela que puxarava as coisas. E foi muito interessante que as pessoas fizeram pontuando ela nos episódios, né? Não era aquela mega trama. Isso. A trama dela é a cada episódio. Tem, tipo, três cenas que vai pintando um pouquinho pra culminar aí no penúltimo episódio. É. É um roteiro bem escrito, né? Você vê que adicionaram pequenos elementos sobre ela. Tanto que no começo mesmo dos episódios do nosso podcast, a gente ficava meio, gente... Tá, isso aqui tá esquisito, mas a gente não sabe o que é ainda. Vamos esperar. A gente tinha algumas teorias, né? E tudo mais. Por isso, não é uma das teorias do bebê. Descobrimos que o bebê... Que o pai não é o pai dela, na verdade. Foi deixada ali no... No wall do hotel. Que ela foi deixada lá. Realmente foi confirmada. A gente não sabia muito sobre ela. A gente sabia sobre as coisas que ela fazia. E era uma coisa que a gente comentava sempre. Então, a própria série pontuava a cada episódio pequenas coisas que ela ia fazendo. Fazia a gente pensar sobre quem ela era. Só que a gente também não sabia quem ela era. Isso que é o mais legal. Sim. E achei muito legal também a resposta da Josie e da Kate. A resposta da Kate pra situação toda... Ela realmente, tipo... Acho que a Kate ficou tão preocupada com o trabalho, com o K.O., com a vida. Gente, ela roubou uma bolsa de não sei quantos mil dólares, né? Mas a Kate nunca parou pra pensar, tipo... Pera aí, eu falo tudo pra ela e eu não sei nada da vida dela. Eu não sei, tipo, quem são os pais, onde ela mora. Eu não sei onde ela tá morando. Então, deu pra ver que, tipo... A Kate não ia estar tão surpresa assim. Eu acho que era só uma bomba que tava prestes a explodir. E você vê mesmo que a própria Kate... A gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Mas ela teve um processo de... Foi um pouco estranho pra ela aceitar que ela não sabia nada da amiga, né? É, e isso foi muito bom também, porque... É porque ela tinha uma versão, né? É. Uma versão do que era a verdade, né? Bom, os pais dela moram em Hong Kong, ela mora num hotel. Agora ela não mora num hotel, mas... Eu imagino que ela deve estar bem em algum lugar, mas você não pergunta. Você só toma como... Ah, acho que as coisas estão bem, né? Ela tá trabalhando, as coisas estão acontecendo. Uhum. E aí, quando a verdade... A verdade vem à tona, né? Ela começa a se questionar. Será que tudo que eu sei é uma mentira, né? Mas ali no comecinho do episódio, falando dos pais da Pepper... A gente já tem uma super dica... De que talvez, realmente, a Pepper venha de um berço de ouro, né? É, porque... Aquele anelzinho, né? Na mão da mãe. Aquela mãe que desce toda glamourosa... Pra deixar a bebê no hotel. Daí tem o anel já jogando ali pra segunda temporada. De quem vai ser esse anel. Quem que ela vai olhar esse anel na mão de alguém e falar... Pra esse anel aparecer, né? Em algum momento. É, isso tem. É, então. E é uma pessoa que não tem dificuldade de entrar num prédio chique, né? Ela entrou ali, tipo... Ela só entrou com o bebê, deixou e foi embora. É. Sem nenhum estranhamento. Uma pessoa que pertence ao lugar, né? É, exatamente. E eu acho que também essa própria... A questão da Pepper, a gente falar que a gente não sabia muito sobre ela. A gente percebe que ela também não sabia muito sobre ela. Você vê que ela ainda tá meio que descobrindo quem ela realmente é... Por trás de todo esse lance de ser um pouco malandra. Sim. Um pouco, vírgula, muito malandra. Gente, não sabia nem o próprio aniversário. Isso é, tipo... É. É meio inconcebível na nossa cabeça, né? Tipo... Eu não sei qual é o meu signo. Como que a Pepper lê horóscopo, gente? A Pepper tá lá no metrô. Ela vai olhar a TVzinha. Ela não vai saber se ela vai olhar pra Leon. Ou se vai olhar pra Câncer. Que desespero. É tipo, ó... Eu acho que me deixaram lá com mais ou menos, sabe? Tem que fazer... É. Ó, eu posso ser do signo de tal e tal. Ela é serpentária. Estimada. Estimada. Uma pastral. Mas eu acho muito legal como o episódio... Principalmente o episódio 12, o 12º episódio. Mostrou como a gente... Como a Pepper, na verdade, ela... Eu tinha um questionamento na minha cabeça. Assistindo o episódio, eu tinha um questionamento de... A Pepper é uma boa amiga, mas uma pessoa ruim. Ou ela é uma pessoa boa e uma amiga boa. Que meio que... As únicas oportunidades que ela teve foram... Ou então, o caminho que ela tomou e não conseguiu sair. Se ela erra demais. Que ela erra demais. Entendeu? Mas aí, a gente... A gente vem no episódio... Dá pra perceber que ela é uma pessoa boa. Ela só é meio trapalhona, né? É. Em série nova... Ela só repete os mesmos erros. Porque é o que ela conhece. Em séries novas, assim... Tipo, quando você tá pegando uma história do meio... Então não é, tipo, a Pepper entrando na amizade com as meninas. Não é ela chegando. Então, já é pré-estabelecido que elas são amigas. Que ela é uma boa amiga. Porque, assim... Por mais que a gente adore o... Mostre não conte. Então, que a série mostre e não só fale. A gente também tem que dar algum crédito da Kate e do Rory. O tempo todo falarem. Não, mas ela é a nossa amiga. Tipo, a gente tá há anos com ela. Ela, às vezes, some. Mas quando a gente precisa, ela tá aqui. Ok. Mas, ao mesmo tempo, a série também mostrou. A série mostrou ela, às vezes, abrindo mão de alguma coisa pra estar lá junto deles. Uhum. Exatamente. Mesmo que não 100%. E mesmo fazendo as coisas erradas ali, debaixo do pano. Que foi o caso dela ter roubado a bolsa da Laces. Sim, sim. Né? Que podia prejudicar a Kate. Como quase prejudicou, na verdade, né? Exatamente. E eles deixaram esse problema muito, né… Sim, ela foi presa, mas tipo… Resolveu fácil, né? Mas eu acho que é porque… Eu acho que é bem o que a… Ai, não lembro quem falou. Mas alguém falou, tipo… A Miss Lace tá tão ocupada com outras coisas que ela não vai prestar atenção na sua agora. Foi a Amanda que falou. Amanda falou isso? Foi a Amanda. Aliás, gente, vamos falar da Amanda rapidinho. Que a Amanda, como chefe, eu adorei ela nesse último episódio. Eu também. Eu consigo entregar uma loja pras mãos dela. Ela tava lá competente. Ela não tava só vilazinha, só malvada. Ela conversando com a Kate foi muito legal. Que deu uns momentos de você ver que, tipo, realmente elas trabalharam juntas anos, sei lá. E por mais que tenha rivalidade e um comentário aqui e ali, naquela hora que ficaram as duas juntas, era cada uma pela outra, né? É. Sim, um apoio ali entre elas, né? Eu gostei que a temporada não tornou ela uma vila desnecessária, sabe? Porque ela também tá ali, como tá todo mundo tentando ver. É aquilo que a gente sempre fala. Kate, que nem muito vida real. E na vida real, tipo, as pessoas fazem coisas erradas. Mas ninguém é realmente muito, muito ruim. As pessoas só têm noções muito distorcidas. Que é o caso da Pepper, por exemplo. Exato. Que é o próprio caso da Pepper. A Pepper roubou a bolsa porque ela queria pagar o Alex. E aí, no fim, ela acabou dando dinheiro pro Jorge. Pro Jorge, pra ele dar pros pais pra pagar pela casa, né? Pela casa deles, que poderia perder a casa. A gente vai falar disso mais pra frente também. Sobre essa questão toda. Mas é interessante. E eu não duvido que dentro da cabeça da Pepper, ela realmente achava que, tipo, não, tá tudo bem. Eu vou pegar essa bolsa, vender. Exato. Ajudo, depois eu compro de volta e devolvo. Ninguém sai prejudicado. É. Porque você vê que ela já fez isso a vida inteira. Foi uma coisa que ela... Ela sempre vai tentando consertar os deslizes que ela toma no passado, né? Exato. Ela passou a vida inteira. Você vê até a própria relação com a agora ex-mulher. Que você vê que ela sempre fazia isso. De, ah, eu tiro um pouco daqui. Mas aí, eu vou ali e tiro um pouco dali pra pagar aqui. Aí, depois dali, eu arrumo um jeito de... Entendeu? De ficar sempre arrumando um jeito de sair do buraco que ela mesma queria. É, e é também meio que... Se a gente tem por fato... Se a gente tem por teoria... Que ela cresceu lá com a Miss Frigia. Que ela era a figura materna mais próxima dela. Ela não teria como ter outra vida. Tipo, ela não teria como... Sem ter um outro exemplo na vida dela. Não teria de onde ela tirar essa ideia, né? Ainda mais pra uma criança que tem... A gente falou no último episódio, né? A nossa convidada falou de todas as questões de abandono. Todo o perfil psicológico da Pepper. Realmente, sem alguém... Durante, tipo, toda a infância, adolescência... Todo esse momento da vida dela. Sem alguém pra virar e mostrar outro jeito... Eu não sei de onde ela ia tirar. É, ela não teria um exemplo, né? Exatamente. E eu achei muito legal ela ter... Ela ter percebido que ela não era uma boa influência. Que mesmo que ela tivesse uma figura materna ali... Não era uma boa influência pra ela, né? Que realmente, eu preciso colocar um limite aqui sobre... Eu posso gostar muito dessa pessoa e ter aprendido várias coisas com ela. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender que ela me direciona pra um caminho... O que não é exatamente o que eu quero seguir a partir de agora, né? E foi um capítulo de estelionato, né? Total, sim. Todo mundo roubando todo mundo, né? Ai, Jesus. Teve mais roubos, né? Sim. Vamos falar do Gaia? Vamos. Vamos. Como foi bizarro, né? Porque estavam ali no momento de intimidade... A menina se sentindo toda inspirada... Ai, o amor, né? Trazendo inspiração pros meus vestidos. E ela não furtou depois, o que eu achei impressionante. Achei que ia rolar uma questão de... Ei, caramba, o que eu fiz aqui? Mas não rolou. Ela tava feliz. Ela tava curtindo. Ela ficou ali e tava tudo bem. E eu falei, nossa, ok. Até aqui, o que acontece, Cata? Ela percebe. Ela vai no ateliê resolver pepino, né? Que é isso que acontece quando você trabalha. E ela percebe que o último vestido... É, pois é. Tá lá olhando as araras, né? Vai rolar... Estão selecionando os vestidos pro desfile. E ela percebe que o último desfile... É o vestido que ela tava desenhando em casa. Ali. Que ele viu ela desenhando, né? É, que ele viu ela desenhando... Na vida real. Ele já tava transformado, já. Já em algo de verdade. E aí, ela fica, né? Pô, roubou meu vestido. Aliás, só um parênteses. Eu não sei se eu já cheguei a falar isso. Talvez tenha falado... E pode cair na edição, não sei. Mas tem... Quando ela... No momento que ela descobre, ela tá com a irmã do Gai. Uhum. E daí, eu nunca reparei que ela chama Gal. Tipo, Gal. É verdade! Que pais são esses? Chama os filhos de guri-guria. Gai e Gal. Sim. É verdade! É verdade! Tem isso. Parabéns aí. Tipo, já é estranho, sei lá. O Alexander e a Zandra terem meio que o mesmo nome. Mas pelo menos são nomes. Ele é a pessoa pensando lá. Os filhos são todos com um nominho assim. É isso. Nessa série. Filho e filha. Gai e Gal. Enfim. Alexandre e a Alexandra. Beleza. Por mim, tudo bem. Mas fácil da gente lembrar, né? Que a Kate descobre o quê? Que ele roubava as outras assistentes. Ele... Todas as outras assistentes. Acabou, né? Porque já era meio estranho que ele demitia todas. Então a gente sempre achou que era uma coisa de mulherengo. Que ele pegava elas e chutava e tal. É isso, é. E pode até ser isso. Mas deu pra ver que a razão mesmo era pegar o caderninho. O caderninho de trabalhos delas e pegar pra si mesmo. E ele dá uma bela de uma enrolada na Kate. Quando ela vai confrontar ele pela primeira vez. Que ela tá muito brava. E ela tá... Meu, o que você tá fazendo? Isso aqui é meu. Você sabe que é meu e tal. E ele fala... Não. Poxa, Kate. Isso aqui é uma... É só uma inspiração. Não é igual. Não é que eu peguei. Ele dá uma bela de uma enrolada nela. Ele dá, é tipo... Que você percebe que ele tá enrolando ela. Você vê que ele tá enrolando ela. Isso que é o mais louco. Como se isso já tivesse acontecido mais vezes, né? Isso, exato. Tipo, ele já tá, já tá, tipo, ligeiro. É o discurso que ele já sabe. O mundo da moda é assim. Todo mundo é assim. E o pior é que, tudo bem, pode até ser que o mundo da moda seja assim. Mas eu acho que tem um jeito melhor de você ter um aprendiz. Ah, então, e se eu usar o seu vestido e colocar você como co-criadora? Ou qualquer outra coisa. Do que você simplesmente roubar a ideia inteira. E não dar crédito nenhum. E fingir que tudo bem. Porque uma hora ou outra, a Kate também ia ver o vestido dela andando. É, mesmo se fosse na passarela. Ela ia ver. Uma hora ela ia ver. Tanto que ela até fala. Poxa, eu já desenhei milhares de vestidos. Centenas de vestidos aqui pra você. Você pega o caderno dela, sem ela saber. Um vestido que ela fez no momento da intimidade dela ali. Fora do trabalho. Sem nem pedir. Realmente, né? Faz sentido que ela tenha ficado nervosa, né? E ela já tava... E eu achei muito interessante essa série. Porque foi uma coisa que eu falei até durante os episódios do podcast. Eu comentei que a Kate era uma pessoa que ela era muito empática. Então, assim... Ela sempre olhava pro lado da pessoa, da situação. Ela sempre analisava as coisas. Ela nunca ficava muito tempo brava. Tanto, por exemplo, na história do Jorge com a máquina de costura. Ela ficou brava, mas ela conversou com ele depois. E rolou um perdão, né? Rolou uma conversa sincera. E rolou depois. Tá bom, vamos partir daqui e continuar. Eu achei muito legal a forma como a série colocou... Como os roteiristas colocaram a Kate em uma situação em que ela se sentia prejudicada. E traída por duas pessoas que eram próximas. Que era o Guy com quem ela tinha uma relação profissional. E também estava começando a ter uma relação amorosa. E a, tipo, a melhor amiga. Então, assim, eu achei muito legal como isso foi um baque. E ela precisou reagir de alguma forma. E a reação que ela teve foi conversar com a Pepper. Falar pra Pepper de, tipo, olha... Tá todo mundo se virando aqui, sabe? Ninguém tá... Ninguém chegou em Nova Iorque com a vida ganha. Então tá todo mundo se virando enquanto você tá roubando gente. E, ao mesmo tempo, ela deu um estalo nela de, tipo... Por que o Guy tá fazendo isso comigo, cara? Eu já trabalho pra ele. Então, ela teve as reações extremas no mesmo momento. E faz sentido ela ter essa reação. Mesmo por mais fofa que ela seja, por mais delicada, por mais empática, por mais tudo isso... É quando... Tem uma hora que a gente se cansa, né? Tem uma hora que a gente se cansa de sempre ficar tomando paulada. É, e tem uma diferença. Tipo, todas as vezes que ela, tipo... Ela pega os princípios dela. Ela percebe que uma coisa tá errada. E ela... Não, agora eu vou ter que falar. Vocês lembram da vez que ela ia pedir demissão? E aí, ela voltou atrás? Por causa da glória, né? É, aí você começa a ver que, tipo, assim... Ela não tá esmorecendo com as vezes que ela tá precisando dar passos pra trás, sabe? Uhum, é. Ela, na verdade, é o contrário. Ela tá se fortalecendo, sabe? Sim. Aliás, eu achei genial, aí, puxando o assunto pro meu lado, do musical. Que a gente vai falar desse momento. Mas foi muito bem escrito, porque é, tipo... Primeira aula de musical, teatro musical, filme musical. Primeira aula da linguagem de musical é que o personagem canta quando a emoção dele chega num nível de que só ele falar não dá conta. Então, ele precisa cantar. Porque música é uma linguagem mais emocional. Atinge a gente em níveis pra além do verbo, enfim. E eles fizeram exatamente isso com o finale, né? Tipo, eles foram construindo a Kate durante a série toda. E até nesse último episódio, pra quando culminou esse, tipo... Não dá mais pra ela segurar tudo isso. Não dá mais pra ela passar a mão na cabeça do Guy, da Peppa. Não dá pra ela só tomar um chazinho e ir embora. Daí, eles botam a música. E é que escolha boa, né? Meus amigos... Porque combinou muito exatamente com o que ela estava sentindo naquele momento. Perfeito. Foi perfeito. Pra quem não sabe, a Kate canta She Used To Be Mine. Que é uma música do musical Waitress. Que saiu da Broadway ano passado, mas ficou um tempinho. E é escrito pela Sarah Burrells. Sarah... Sarah Burrells. Burrells. Enrolei bastante. Mas enfim, gente. E a Sarah tá na Broadway, assim. Ela tá escrevendo cada coisa incrível. Já tinha escrito música pro Bob Esponja. A Sarah... Vários projetos de TV, de musical, de série. Ela escreve música. E ela, pra musical, ela tá se achando. Tanto que esses She Used To Be Mine viram quase que um single dela. De tão boa que é a música. De tão bem feito. E, tipo, na peça, a casa é 100% perfeito. É um super número. E na série, igual. A Lucy Hale cantando e fazendo toda a cena lá no farol. Andando. Nossa, daí que eu digo, porque eu chorei, gente. Eu chorei. É porque o farol é o... Ela fala, né, nessa temporada. Que o farol é... Por sinal, no episódio em que ela fica se questionando. Se ela aceita ou não casar com o K.O. E ir embora com ele. E casar com ele e tal. Ela vai pra lá. Porque lá era o lugar especial dela. Onde ela lembrava da mãe. Ela se sentia próxima da mãe e tudo mais. Então, eu achei muito, muito, muito bonito. Que eles colocaram o ápice da música exatamente nesse lugar. Exato. Que é tão especial pra ela. Tem toda essa questão da Kate com a mãe e tudo. E essa música, o musical Waitress, Garçonete, né? Ele é sobre uma mulher que tá grávida. E não sabe o que faz com o filho e tal. E essa música é o ápice dela. Tipo, quem era a mulher que eu era antes de ter o filho. E ela... Eu tô grávida. Eu não sei o que eu faço com essa criança na minha barriga. Então... E é uma música muito materna. Só que na série, nesse momento, não tá pesando, né? Esse elemento de maternidade pra Kate. Mas você vê que, tipo, eles costuraram isso e colocaram ela junto com a mãe. Então, ao invés dela ser, tipo, uma mãe com filho, ela é uma filha falando com a mãe. Parecia que ela tava quase conversando nessa música. É, muito bonito. E a gente teve também mais dois momentos musicais. Nesses últimos dois episódios, que era o que eu tava esperando. A série inteira. Nossa, foi maravilhoso. Que foi a Bernadette Peters finalmente cantando. Ela cantou meio que um karaokêzinho ali no bar. Foi umas notas meio baixas, mas tudo bem. Valeu. E teve a Daphne Rubin, que também é a mãe do Jorge. Cantando lá um pedacinho de Gloria Estefan. Também valeu a pena demais. Ai, foi ótimo. Foi lindo aquele número. Ai, e teve no desfile. É, que a Josie e o Cicat cantaram Dreams, do Pete Wood Mack. Eu queria muito essa versão, porque é muito boa, cara. Muito intimista, muito gostosa de ouvir. Eu achei muito engraçada essa cena. Tipo, no momento do desfile, a gente imagina aqueles... Aqueles rinicos, aquela coisa meio, tipo, né? Música de desfile. É, e não, eles colocaram, tipo, umas puta roupas extravagantes, um super negócio. A Katie que mal cabia naquela gola dela, mas com aquela musiquinha, que era delicinha. A Josie cantando. Eu achei bem legal esse contraste. Por sinal, fala pra mim, isso não é maravilhoso? A gente vê a temporada inteira a Katie vestindo corações em todas as partes do corpo, assim, de peças de roupa e tudo mais. E no fim, ela terminou vestida de coração. Literalmente. Ela era um coração gigante. Ela era um coração gigante. Sim, eu adorei o lookinho. É muito bom. E assim, o Guy sempre reclamou um pouco disso. E daí, lá no penúltimo episódio, ele fala, ah, não venha de coração vermelho e tal. Aquelas coisas, meio que brincando, meio que não. E no momento que a Katie tá lá pra fazer o desfile, antes mesmo dela colocar o vestido dela lá, que é em formato de coração, quando ela desce pra falar com o Guy, Ela tá inteira de coração também. Ela tá com uma jaqueta, ela tá com um coração na camisa, no cabelo, inteira. Então parece que ela tá, tipo, aqui, Guy, ó. É, toma, Guy. Nossa, gente, e foi ótimo, né? Porque ela resolveu fazer a famosa revenge ali, né? A revenge do bem, vamos dizer assim, né? Foi uma revenge do bem. E vamos falar do outro roubo, né? Antes da gente ir avançando pro capítulo da frente, que a gente já atropelou um pouquinho. Vai e volta o tempo todo. A gente teve Alexandra, né, menina? Que tocou na rádio e quase matou a Josi de desgosto. Foi um desaforo. Vamos falar que foi um desaforo? Vamos falar? Foi um desaforo. Precisava, né? Foi o ápice do desaforo. Além, óbvio, de, né, Não só roubei sua música e toquei pra todo mundo ouvir, Como toquei no bar pra todo mundo ouvir, Como eu também peguei sua música e coloquei na rádio. E ainda depois tive coragem de te chamar pra fazer parte da minha banda. Gente, fala pra mim. E transformou a loja de música que ela tinha tanto em conta Num lugar pra vender merchan. Nossa, essa parte eu fiquei doida. Não, um papelão gigante com a cara dela, com ela inteira, assim, sabe? Gente, pelo amor de Deus. Ai, ai. Não, e aí, e depois, quando ela, quando, Ai, não, o Alexander teve uma recaída. Exato, que sorte que a Zandra deu, né? Nossa, essa cena. Porque a Josi foi lá pronta pra meter a unha na cara dela. Só que a Zandra não falou nada. Ela só falou, Ai, que bom que você veio aqui, porque o Alex. E daí, tipo, meio que essa história foi varrida pra baixo do tapete. A sorte, né, de Chandra, né? Não, e vamos combinar. Quanto, só um comentário, né? Quanto de cocaína que não tinha naquele casamento dele, gente? Gente, eu ia falar isso. Era um saco de farinha. Eu dei uma gargalhada na hora, porque... Era um saco de joarinho, tio. A gente sabia que ela ia tirar um papelotinho, um saquinho, alguma coisa. Um saquinho, um potinho. Mas uma sacola industrial daquela... O que que aconteceu? Gente, ele tava planejando distribuir pro bairro, porque não é possível. Ele tava traficando ali no... É outra coisa. Ele não é usuário, não, gente. Ele vai preso feio. Não, e assim... Pegam ele. E ele ainda foi pra encontrar com a Josie com aquilo tudo no bolso. No bolso, no bolso. Aquela lancheira ali no casaco dele. Sabe quando você vai fritar alguma coisa e você tem que empanar? Foi isso, aquilo lá está pra você empanar. Sim, o saquinho de empanar. Olha... Pelo amor de Deus, cara. É, meu, aí é interessante mesmo. Não dá nem pra ele escapar depois de uma dessa, né? Não dá. E ele tá tão doidão que ele larga o casaco lá, assim. E larga com tudo aquilo. Um milhão de dólares em cocaína no casaco dele. Ele largou lá. Impressionante. Então, e assim... Eu acho que a gente vinha falando sobre essa relação esquisita dos dois há muito tempo, né? Desde que eles se conheceram, a gente já tava... Hum, isso aqui tá estranho. E culminou, finalmente, nela percebendo que, tipo, olha... Hum... Não dá, cara. Eu não posso ficar cuidando da minha carreira. Ao mesmo tempo que eu tento me livrar da sua família. E ao mesmo tempo que eu tenho que cuidar de você, entendeu? E tem uma coisa também que o último episódio... É porque a gente tá indo e voltando, né? A gente agora tá falando de novo do último. Mas ali no último episódio... O comecinho do episódio, eles estão ali na sala. E tanto a Kate quanto a Josi falam... Eu fico pensando se eu não tivesse encontrado com ele. Eu fico pensando se eu tivesse ido com o K.O. pra Filadélfia. Ah, e como seria a minha vida? Eu tava jurando. Eu falei... Não, a série não vai fazer isso. De, tipo, fazer todo esse episódio pro último episódio da temporada ser. E daí tem aquele, tipo... Aquela alucinação, aquele flashback de volta. E mostra como seria a vida deles. Ai, que bom que não teve. Graças a Deus, não fizeram isso. Nova, eu tive que ir com alívio também. Se acontecesse isso, eu falo... Muita série faz isso, né? Tipo, de ter algum momento e falar... Ah, e se tal personagem tivesse feito outra escolha? E assim, eu acho que também a gente precisa... Não era o momento, né, gente? Ali, ali não era o momento. Eu acho que no futuro até pode ter. Porque todo mundo fez escolhas que mudaram vidas nessa temporada. A gente pode dizer isso. Mas eu acho que no futuro pode ter um episódio assim. Um episódio divertido desse, sabe? De, tipo, olha... Vamos tentar pensar no que teria acontecido se o Jorge não tivesse feito o Trisal, por exemplo. Vamos tentar pensar o que teria acontecido se a Kate tivesse aceitado trabalhar pro Gai. Sabe esse tipo de coisa? Eu acho que seria interessante. Mas que bom que não tava nesse episódio, porque o foco não era esse. O foco, elas, né? Vamos encaminhar a vida aqui e pensar no que vem, né? Aliás, uma coisa que eu reparei nesse último episódio, e aí é um pouco de crítica pras meninas mesmo. Porque tanto a Kate quanto a Josie, elas... Elas são muito, tipo, eu não vou sell out, né? Eu não vou me vender, não vou vender minha arte. Elas tão lá desesperadas com dinheiro, mas elas se agarram e tipo... Não, mas eu não vou ficar trabalhando aqui com o Gai e dando meus desenhos pra ele. Ah, mas eu não vou ser só uma compositora de música. Eu não vou, tipo... Vocês não acham que tem uma pitada, se não é uma pitada, um saco enorme de cocaína, de privilégio nisso? Eu acho, eu acho que sim, de certa forma tem. Mas eu entendo que a série construiu as duas personagens pra esse momento delas decidirem, pra momentos, principalmente os dois agora em relação ao Alex ou em relação ao Gai, delas decidirem que... Vou dar um exemplo, por exemplo, a Kate. A Kate, se o Gai tivesse conversado com ela numa boiça e dito pra ela, antes de roubar a arte dela, ter dito pra ela, falando assim, olha, eu quero que você trabalhe pra mim, escrever, desenhando e com uma coleção com o seu nome. Se ela tivesse feito isso antes dele roubar, eu acho que ela teria aceitado e teria sido perfeito, porque é isso que ela quer. Mas, a parte de ele fazer uma coisa que ela achava que era imoral pra ela, colocou essa barreira dela e falou, cara, por que eu vou trabalhar pra esse cara que não é uma pessoa que eu acho legal de trabalhar e já me sacaneou antes? Do mesmo jeito, acho que do mesmo forma como funciona com a própria... A Josie. A Josie, a temporada inteira, ela teve que lidar com essa família com o lance de esquenta e assopra, esquenta e assopra, esquenta e assopra, sabe? Ah, não, eu vou te sacanear aqui, mas ao mesmo tempo eu vou te dar um contrato que você quer. Ah, eu vou te sacanear aqui, mas ao mesmo tempo eu vou deixar você gravar uma música. Você gravou a música? Ah, minha filha roubou a música, sabe? Então, eu acho que a temporada inteira, colocou elas nessas situações que são... É, foi testando, sabe? Até chegou um ponto que elas falaram, eu não quero isso, eu não quero trabalhar com esse cara que é imoral e ao mesmo tempo que eu não quero trabalhar com essa pessoa aqui que não é confiável com os meus negócios e não é confiável em relação nenhuma. Eu acho que pegou um pouquinho pra mim na hora, porque justamente no momento que elas estavam tendo essa... Essa epifania, elas também estavam, tipo, desesperadas por dinheiro e... Era um momento que elas estavam falando, tipo, meu, a gente não tem dinheiro, pra onde que a gente vai, como a gente vai morar. Eu fiquei pensando, tipo, meu, vai cair um dedo se você ficar trabalhando... Sei lá, se você for só uma compositora... Mais dois meses que esperar até você arrumar um trampo. É, ou se você ficar um pouco com o Guy fazendo isso, se ele vai pagar bem pra caramba e tudo. Mas eu entendo que também tem a parte psicológica do personagem e tudo. Pelo menos é assim que eu vejo. Eu acho que pegou mais pra Kate ali, foi no momento que ela percebeu que ele tava comprando a honestidade dela. Porque ela sabia que ele tinha feito tudo isso com as meninas. E ele, sei lá, usou meio... O fato dela saber como moeda de troca pra ele dar esse cargo que ele provavelmente não daria em qualquer outra oportunidade, sabe? E aí eu acho que deve ter pegado ela de um jeito que ela falou. Mano, esse cara tá muito... Esse cara é tudo que eu quero, mas não quero que seja assim, sabe? É verdade, porque se ela não tivesse descoberto tudo... E ainda rola ele falar, eu te amo pra ela. E ela fica, tipo, oi? Oi? É pra mim? Tem certeza? Ei, I just met you. Que loucura. É, aí eu acho que ela sentiu ali que... Esse homem tá querendo me comprar? Ah, meu, vai tomar no seu cu, basicamente. Frases sinceras, né? Simples e direto. Mas eu acho muito legal que ela decidiu ajudar todas as designers que o Gaia acabou roubando durante todo esse tempo. É, eu achei isso muito legal e tem muita cara da Kate fazer isso. Saindo por cima e ainda levantando as colegas, né? As outras colegas. E isso acabou fazendo com que ela conseguisse uma outra chance na Parsons, o que é uma coisa muito louca. Nossa, sim, sim. Eu tava um pouco desesperado de ficar pensando... Tá, que legal que você tá com a carreira indo pra frente de tudo. Mas você não queria, tipo, estudar? Você não queria ter uma formação? Não era esse o caminho que você queria? E eu acho que seria uma narrativa muito legal de mostrar e de exaltar. E que bom que eles retomaram isso com tudo. E com a ajuda da Glória, que eu achei ainda melhor, cara. Eu achei muito fofo. Eu adorei essa volta dela no final. Que maravilhoso. Eu fiquei muito feliz. E falando em volta da Glória, né? Falando em volta da Glória e queda da véia Laces... A vovó Laces? A vovó Laces. E aí, o que vocês acharam desse momento? Eu gostei muito de terem conseguido passar a perna nela. A gente já tava ficando com... Cada vez que a Lace aparecia, era um pezinho atrás a mais, né? Um pezinho a menos. É, exato. Um pé... Menos um pé... A gente já tava meio assim com ela. Ela não apareceu muito no começo da temporada. E ela começou a aparecer com a história da Glória e sacaneando. Usando uma forma de se livrar da Glória ali. Que já queria se livrar pra mudar. Só que o que me deixou muito incomodada... Foi o fato da família do Alex de novo estarem movida. E outra coisa. Pelo amor de Deus. Sabe? Gente, eles parecem os urubus, cara. Toda hora. Como que era o nome da loja deles? Cabotá... 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 Meu Deus. Que nome horroroso. Eles são os urubus, cara. Os urubus em todos os negócios das nossas amigas. Todos. Eles compram tudo, gente. Pelo amor de Deus. A cara da Kate de... Nossa, não. Não, eu não. Não quero lidar com essa família. É muito boa. Mas a gente também acabou tendo o retorno de um personagem que a gente achou que não ia ver mais. A gente já tava achando que não ia aparecer mais. O belíssimo príncipe Aron. Que é o ex-príncipe Aron. É o ex-príncipe Aron. Que agora, tal qual como certas pessoas, abdicou aí de certos títulos. E aí que ele precisa trabalhar, né? Quando você não tem dinheiro real caindo na sua conta, você precisa trabalhar. No caso dele, ele decidiu a comprar a Laces. E aí a coisa... Eu achei muito engraçado. E ao mesmo tempo, eu achei que foi uma escolha muito boa da série. Em vez de trazer uma pessoa completamente aleatória. De tipo, olha, a gente pegou essa pessoa aqui. Mais personagem, né? E jogou no meio dessa série. Alguém que você nunca viu. Você não tem relação nenhuma. Você não sabe quem é. Eu achei muito boa eles terem puxado. Alguém lá de trás teria grana. Que teria contatos. Que teria... Tem uma relação com a Glória. Que poderia fazer... Fazer isso acontecer. Essa conta real. Sim. Exato. E fazer isso acontecer. E foi o príncipe Aron. Eu achei que foi uma escolha muito boa. Eu na hora falei... Ele voltou! E eu gostei. Eu também. Eu não esperava de jeito nenhum. E foi uma surpresa muito boa. Mas antes da gente falar sobre essa história. Porque tem uma outra pessoa que aparece pela primeira vez, né? Que foi muito falado na temporada. Principalmente do meio pra frente. Mas que apareceu de carne e osso. Pra deixar a gente um pouco apavorada. Mas a gente... Antes disso, eu queria falar sobre o Jorge. Sim. Temos que falar do Jorge também. Eu amei esses dois episódios com o Jorge. Eu sou uma pessoa... Foi muito legal. Eu sou declaradamente muito chata com o Jorge. Muito, sim. Eu passei essa temporada inteira criticando o Jorge em vários pontos. Que eu achava que ele era egoísta. Que eu achava... E assim... Sim, sim. Ele realmente era. De ter algumas situações que ele só pensava nele. De ter situações que ele não olhava muito todo, sabe? Pra analisar, assim... O que ele pode... Ele só se sabotava. Ele só se sabotava. Tomava umas... Fazia umas escolhas que eram estranhas pra gente. Ele era um bolinho de auto-sabotagem, né? Tipo... Não só auto-sabotagem. Como, às vezes, sabotava os outros também. Mesmo sem querer. Ou mesmo não considerando muito. Ele fazia muito isso, né? É. Eu achei muito legal que colocaram uma situação em que ele precisava se esforçar pra ajudar os pais. Principalmente... Eu achei isso muito legal. Especialmente por conta da relação complicada que ele tem com os pais. Que não é uma relação muito fácil. Então, eu achei muito legal quando ele se colocou fora da zona de conforto dele. E só pensar nele constantemente. Ai, o que eu posso fazer pra minha carreira? O que eu posso fazer pra minha vida pessoal? E olhou pro outro. Que, no caso, foram os pais. Mas eu achei isso tão bonito e tão legal. E tão coerente com a temporada toda. Sabe? Sim. E aí, teve o momento que eles... Novamente, ele e o pai, eles chegam num momento de embate ali. Que aí, você entende tudo. E você fica... Nossa, cara. É, eu achei... Que é quando ele revela que o tio era gay no armário. E eu fiquei, tipo... Nossa, meu. Por que ele não falou antes, né? Tipo, porque não falou tanto também. Mas, ok. É, e que o irmão dele morreu de AIDS, né? É, ali deve ter sido lá no ápice dos anos 80, 90. É, eu achei que foi de um jeito... Eles fizeram isso de um jeito tão delicado, sabe? Sem pesar na mão. Sem transformar num dramalhão. A ponto de a gente não sentir como esse é um assunto sensível, assim. Sim. Nova York sofreu uma epidemia de AIDS nos anos 80. E porque era uma época que tinha pouquíssimas informações sobre AIDS. E eu achei... E eu achei muito bonito a forma como eles lidaram com isso. Por sinal, pra você, uma dica. Pra você que tá ouvindo a gente. Na HBO Go, você encontra um filme fantástico chamado Um Coração Normal. Que é dirigido pelo Ryan Murphy. Que fala sobre esse assunto. Ele fala sobre esse período. Retrata esse período. No papel de uma médica. E um homem. E um outro homem. Que um deles está com AIDS. O filme é um dos mais bonitos que eu já vi sobre o assunto. Eu juro que vale a pena você ver. Você vai chorar horrores. Você vai se emocionar horrores. Mas eu juro que vale a pena você ver. Porque assim, é um dos filmes mais bonitos que eu já vi na minha vida. E você encontra na HBO Go. É muito significativo também. Colocarem essa questão da AIDS dos anos 80, 90 ali. Na família do Jorge. Com a mãe dele sendo a Daphne Rubin Vega. A atriz que fez Ranch. O Ranch foi uma das obras que mais falou. Sobre isso. Foi uma das primeiras obras que falou eu sobre isso. No meio mais mainstream. Ranch cantando sobre, tipo, literalmente as músicas. E a trajetória toda dos personagens, né? Os medos sobre a dignidade que a doença ia tirar tudo. E achei muito significativo isso. Tipo, tem o Rosario Dawson lá. Remetendo a gente ao Ranch. Tem o pai falando disso. E o medo. Você vê muito no pai, nessa história dele. O porquê que a gente chama esse preconceito de fobia, né? Porquê que é homofobia? Porque é um medo. É um medo. Por mais que seja uma ignorância. Seja ou tem várias camadas. Mas se você vai lá no fundo, no fundo é um medo. É um medo dele pra com o filho. É um medo dele pra família. E em casos mais extremos, é um medo de si mesmo. Ou um medo de perder a normalidade da vida. Enfim. Aí casos e casos. Mas nesse... No caso do pai com o filho. Todos os momentos, assim... Eu acho que a série deixou muito claro que nunca era raiva contra o filho. Nunca era uma coisa ruim. Era sempre do medo. Era do filho apanhar, de tudo. E agora, né? De revelar sobre o tio. Eu achei muito sensível da série pintar isso pra gente. A série foi muito delicada. Tratar desse assunto da relação entre os dois. E da relação entre a mãe também e tudo mais. Mas principalmente entre pai e filho. Pra mim, isso é um dos pontos altos da temporada. A relação que foi construindo. As conversas que foram construindo. As coisas que foram construindo. Até chegar nesse final de temporada. E a gente sair com o coração um pouquinho mais quente, sabe? Apesar do medo dele ter um fundo de luto, né? É muito pesado de perder o irmão e tal. De perder alguém que era tão próximo. Que você vê que ele fala desse irmão com muito amor, assim. Então, é muito... E como isso atingiu a família, né? É muito significativo eles se tornarem esse pai tão humano, sabe? Não a figura de um pai... De um pai ao rumo, sabe? Matinho e super macho, né? Tipo... E falando sobre os medos dessa família. Os Lopes terminam a série com o maior medo da vida que eles podem ter. Que eles nem sabem que eles devem ter. Que é o Hiram Lodge chegando. Que eu achei enlouquecedor. Contra eles. Gente, a hora que a câmera foi subindo, eu falei. Não é o Guy? Não é o Cabot? Quem que vai ser? Quem que vai ser? E mostrou que era o Hiram. E daí eu tive flashbacks de guerra. De Riverdale. E, gente, vai dar tanto shabu. Vai dar tanto problema. Eu quero ver eles gritando em espanhol. Discutindo um conto. Porque os dois são latinos, né? Os dois lados. Eu quero ver um dramalhão mexicano. A Daphne dando uma mãozada na cara do Hiram Lodge. E eu achei muito louco eles tirarem um personagem que é tão dramático e sombrio de Riverdale. E colocarem em Kate King, que é uma série tão solar, sabe? Isso me deixou... Mas é um contraste bem interessante. Agora, um parênteses aqui. Eu sou uma pessoa que eu não acompanhei em Riverdale. Vamos trazer um histórico. Quem que é esse empreiteiro misterioso? Esse aí é o Hiram Lodge, que ele é o pai da Verônica, de Riverdale. A Verônica é a personagem da Camilla Mendes, que ela até fala português. Ela é meio brasileira. Ele é o Hiram Lodge, é o pai dela. Ele é tipo um super mafioso latino. Ele vive sendo preso e dando golpe, matando. Ele é tipo Big Bad mesmo. E eu não tô em dia com a série, mas durante várias temporadas ele foi super vilãozão, vilãozão, vilãozão. E daí, lembra aquilo que a gente tem que Kate King tá alguns anos à frente de Riverdale? Isso. E você vê que ele se safou de tudo que ele fez em Riverdale. Ele tá vivo e bem, e fazendo mais tramóias no futuro ali em Nova York agora. Ou ele fugiu pra Nova York, também tem essa teoria. Na minha cabeça, ele fugiu. Exato, porque a Verônica chega em Riverdale. Riverdale começa com a Verônica saindo de Nova York pra Riverdale, né? Que é o oposto da Josie. Isso. A Verônica chega porque o pai foi preso por lavagem de dinheiro, uma coisa assim. E a Verônica tinha uma vida super... É, o pai dele é mega rico, né? Ele é um empresário mega rico e tal. E aí, tem esse lance de a vida mudar completamente depois que o pai vai preso. E é um crossover que é muito legal também. Quando você lembra que a Verônica, ela é super amiga da Kate. Foi assim que elas se conheceram. Esse é o link das duas, né? Das duas séries. A Josie só foi pra casa da Kate porque a Verônica falou pra Josie. Ah, vai lá morar com a minha amiga em Nova York. Então pode ser que talvez tenhamos Camila Mendes e em Kate Keene no futuro. Eu espero. Tomara que sim, eu adoro ela. Quem sabe? Pois é. E ele chega com um negócio tipo, vocês sabem quem eu sou. E eu tipo, eu não sei quem é você. I don't know her. Ai, obrigada, gente, pelo contexto. Não fazia ideia. É, faz parte desse universo. Por isso que eu achei muito louco. Eu fiquei, gente, o que ele vai fazer aí, sabe? Ele é completamente louco, cara. Ele não tem limites, não tem escrúpulos. Ele dentro desse universo de Kate Keene vai fazer um estrago. Ele vai fazer um estrago ali. Vai ser muito doido. Mas aí eu acho que estabelecem finalmente um vilão. Esse é o vilão. Ah, sim. Tava faltando, né? Esse não tem tons de cinza, não é que ai, não. Não dá pra redimir. Sim, sim. Exato. Porque o que eu adoro, que eu já falei 20 vezes que eu amo, é arco de vilão que se redime. Então, a Glória, mesmo a Amanda. A Zandra, de vez em quando, mostrando ali uma humanidade. Ele não dá. Ele, de jeito nenhum. Então, se ele vai fazer alguma coisa, vocês já vão assistir a segunda temporada pensando... É, não, tá fazendo coisa ruim. Esse não tem volta. Não, mas falando na chegada dele, tem também a saída de alguém. Que teve uma trajetória linda na série também. E que eu adorei. O jeito como ele terminou e foi embora e saiu. Eu achei que foi um dos toques mais maduros que a série conseguiu dar. Que foi o KO, né? É, que foi o... Exato. O KO, ele chegou... Mas vocês acham que ele vai mesmo? Eu acho que ele volta no futuro. É, tá com uma cara de ele vai lá resolver a questão dele de luta. Ela vai ser campeão, ela vai assistir. Mas em algum momento, eu acho que eles ainda vão se reencontrar. Ai, eu não sou... Eu tô torcendo pra eles se encontrarem. Eu tô torcendo pra que eles tenham terminado essa história. Bonito, de um jeito maduro. Tipo, ela querendo ir lá e pra contar pra ele. Sem nenhuma coisa amorosa. Era mais tipo, meu, nós somos um da vida do outro. Então, eu quero contar isso pra você. Agora vai. Pronto. Cada um segue a sua vida, né? Porque a gente precisa disso, de exemplos assim na vida. Eu achei muito legal que a gente... Que a série também deu importância pro sonho do KO. Porque desde o primeiro episódio, a gente sabe que ele tem o sonho de ser um lutador. O nome dele não é KO à toa, né? Não deram aleatoriamente o nome dele de KO. Então, ele tem esse sonho que ele deixou em Stand By. A partir do momento em que a Kate não quis ir com ele. A gente sabe disso. Ele falou, né? Eu fico aqui com você. Vai ficar tudo bem. E vamos seguindo assim. E a partir do momento em que a relação deles acabou, ele foi ficando. Tanto que ele se enfoveu com a Alexandra. Tanto que ele ficou... Ele foi ficando, mas ficando sempre nos ambientes em que a Kate estava. Por exemplo. E nada pra ele, né? Ele tava sempre no par. Nada era o sonho dele. Ele tava virou modelo ali. Porque a Zandra meio que empurrou. Chateado de não comer bolinho, né? É, tava triste. Ele quer voltar a comer bolinho. E assim, eu fiquei muito feliz que a gente... Porque a gente conseguiu ver que no final da temporada, ele finalmente falou, bom, eu vou seguir meu caminho, eu vou seguir meu sonho, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Do mesmo jeito que a gente comentou que era importante que a Kate seguisse o sonho dela quando ela tava ainda pensando em terminar com ele. É importante também que ele... Eu acho que ele também merecia seguir o sonho dele, sabe? Sim, eu comecei a série, eu confesso que eu comecei vendo o K.O. tão descartável. Eu não me interessava muito pelo K.O. Quer dizer, interessava, óbvio. Mas não pela história dele, não pela... Eu achava ele um personagem meio descartável. Mas ao longo da série, e principalmente agora com esse final, eu juro pra vocês que eu assistiria uma série da mesma história do ponto de vista do K.O. Porque eu acho super interessante o amadurecimento que ele foi tendo com esse término. E de virar modelo do nada, e começar a sair com essas pessoas bizarras, que é as Andrew, tudo. E no final ele falar, quer saber? Eu vou lá fazer o que eu quero. É, foi bom, obrigada. A gente se vê, e é isso. Eu gostei da gente ter visto também esse... Ter dado também a oportunidade pra ele seguir a vida dele, sabe? Queremos agradecer aos envolvidos, mas é isso aí. Exatamente. E tá numa coisa de novos desafios, né? Porque a Josie também, ela falou, chega a família Cabot e agora eu quero... Mas quantas vezes ela já não falou isso, gente? Não, mas pera lá. Ela arrumou uma empresária nova, né? Eu amei isso. Eu fiquei apaixonada por isso. Sabe por quê? Porque assim, eu fiquei pensando duas coisas. Primeiro pensamento foi, ai meu Deus, a Pepper não. Meu segundo pensamento foi, faz sentido. Porque assim, os momentos em que a carreira da Josie deram certo, sempre foi encaminhado por coisas que a Pepper fez. Sempre. Exato, porque a Pepper, ela é muito boa. Ela é muito profissional. Ela é muito boa. Só que elas têm sempre usado isso pra uma coisa ruim. Mas se você pegar todo o perfil dela, ela é uma ótima gente. Porque ela conhece as pessoas, ela apresenta, ela junta pessoas. Ela fala bem, ela consegue vender o que ela quer. Isso é importante. Então como a gente, eu acho que ela vai se dar muito bem se ela seguir essa. E eu acho que agora é ainda mais importante, porque a Josie já sabe quem é a Pepper. Ela sabe completamente, ela conhece completamente a Pepper. E sabe todas as coisas positivas e as coisas negativas da personalidade da Pepper. Então, e viu ela no melhor e no pior, né? Vamos combinar. No mesmo episódio. No mesmo episódio, por sinal. Então eu acho que o... Então eu acho que o mais legal, assim, é que ela sabe onde tá pisando. Com o Alex, ela nunca sabia. Era sempre uma questão mais de... Ah, ele é o meu cara, então meio que eu vou seguir aqui e vamos ver no que dá. Era sempre meio isso, assim. E ela sempre fazia as coisas. O Alex não fazia nada. Era sempre ela. Ela corria atrás de clipe, ela corria atrás de coisa. Era sempre ela. O Alex meio que tava ali só sobrando e dando dinheiro pra Pepper. Causando, né? Basicamente. Arrumando umas parcerias que não ia nunca dar certo pra Josie de verdade, né? Exatamente. E a Pepper, a gente vê que por mais que... A gente passa muito pano, né? Quando a gente fala, por mais que ela fez isso, ela também fez isso. Mas assim, se a Pepper realmente deu essa mudada e daqui pra frente ela parar de dar golpe, parar de fazer truque, todas as outras vezes ela fazia coisas em benefício, né? Ao Jorge, a própria Josie. Teve o dinheiro que ela ajudou lá, a família do Jorge. Teve também quando ela expôs o cara, mesmo tendo extorquido o dinheiro lá com o amigo das meninas. Então a Pepper, ela dá pra confiar um pouco de tipo, se você vai ganhar dinheiro enquanto eu tô famosa... Gente, e Léo Lace, vamos lá. Vamos falar, vamos falar. Vamos falar de... Você conhece a pessoa e fala, eu acho que você é meu pai. Gente, pera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quem? Quem? Me diz quem, em sã consciência, chega numa pessoa que você nunca ouviu pessoalmente e fala, eu acho que você é meu pai. Eu posso falar quem? Porque eu acho que isso foi pra mim batata. Batata. Nossa, que gira de velho. Mas assim, se a série termina com ela falando isso, pra mim já tá claríssimo que ele não é o pai dela. Eles não iam... Eles não iam, tipo, expor esse segredo e tal. Ia ser muito... Se ele realmente for o pai dela... Queimar esse cartucho, né? É, eles iam fazer ela, tipo, ir descobrindo, ir vendo. E eles conhecendo. Começando, se tivermos a segunda temporada, começando a relação deles com o acho que você é meu pai, já na cara que o próximo momento vai ser ele falando, tipo... Ah, não, na verdade, sei lá, eu não posso ter filhos, ou eu sou gay, ou eu nunca me envolvi com sua mãe. E daí, ela vai procurar o pai em outro lugar. E aí, é outra pessoa que ele vai dar a pista de quem que é. Pode ser também, sim. Narrativamente falando, é o gancho perfeito pra próxima temporada, sabe? Uhum, é o gancho, né? O abismo. Exato, dela não pensar nisso e sim expor isso pra ele. Porque você vê que ele tem uma reação física quando ela fala que o sobrenome dela é Kim. Você vê que ele fica, tipo, ele arregala o olho e fica meio tenso. Você vê que ele fica assim, antes dela soltar a frase, ah, então eu acho que você é meu pai. Eu acho que vai ser muito interessante ver essa relação, porque agora ele é chefe dela, né? Ele que é o dono da Laces agora. A Glória voltou e também tem uma situação dela, dele ter tido uma relação com a Glória, que deixou, a gente sabe sobre isso. Então vai ser interessante a gente ver isso aparecendo numa próxima temporada. Dessa relação dos dois, sabe? De tivemos uma coisa no passado ou não tivemos. Na verdade, a Glória deixa isso a entender. A própria dona Laces, né? Fala sobre isso, ela fica meio amargurada com isso, com essa história desse caso, né? Então vai ser interessante ver isso também. E também vai ser interessante ver, falando sobre essa dinâmica toda, que, de novo, a Kate está trabalhando para alguém com quem ela dormiu. Que, no caso, é o ex-príncipe Arrow. Meu Deus do céu, essa mulher... Que a gente não consegue ficar fora, deixar de colocacar o profissional com o pessoal. Ela não consegue. Eu acho que vai ser muito interessante. O cara que deu uma bela engampelada nela, né? Vamos combinar, né? Ah, sim, deu. Não foi um cara que, tipo, ai, de boas, né? E ele adora ficar com a plebeia, né? Ele adora. Ele adora uma história de um conto de fadas, você percebeu? E a noiva sumiu, por sinal, né? A coitada vai ficar traumatizada para sempre com esse noivo aí, que achou que ia dar tudo que ela ia querer na vida. E aí, no fim... Ah, não, sou mais príncipe. Não vou casar com você mais. Dormir com outra mulher. Aí, sim, olha que perfeito esse cara. Olha só que boy maravilhoso. Nossa. Aliás, falando no príncipe, e a gente falou do Léo Lace também, rapidinho, uma curiosidade. Vocês perceberam quem que é o Léo Lace, o ator? Quem que é? Sim! Mas eu ganhei a cara que você fale. Gente, eu até tive que olhar o nome dele, porque o nome eu não sabia. Mas eu sabia que ele era. É o protagonista de Princesa Prometida, gente. Sim! O clássico dos anos 80. Aquele filme que a gente vê 20 vezes comendo pipoca. Aham, aham. Ele chama Carrie Elvis. Elvis? Elvis? E eu achei... Nossa, gente, eu não sabia que esse cara ainda existia, tava aí na ativa. Eu reparei que eu conheci ele de outro lugar também, que ele foi o Robin Hood, daquele filme do Mel Brooks. Aham. Nossa. Aquele Robin Hood meio cômico. E ele até... Porque eu fui procurar, porque com Kate Keane, todo mundo que aparece, eu acho que é da Broadway, né? Então, ele nunca fez nada de musical e tudo, mas ele canta de vez em quando. Ele cantou no Robin Hood e tudo. Então, pra mim, eu acho que todo personagem tem que ter seu número musical. Então, ele já pode ter o dele. Eu amo esse homem por um motivo simples, que você já falou. Eu espero que vocês leiam pelo menos duas vezes, tá? Essa história maravilhosa que o Celo já contou pra gente. Porque, cara, juro pra você, o filme é maravilhoso, o livro é maravilhoso, é tudo maravilhoso. E quando ele virou e apareceu, eu falei, eu quero isso aqui agora na minha mão, eu quero que eu fique o pai dela. Eu quero... Sabe, você é louca? Ela tá louca já. Eu fiquei muito... Eu tive gritinhos de adolescente, cara. Isso é ridículo. Aliás, falando em teoria, posso falar uma teoria muito louca, mas que eu tô apostando minhas fichas. Porque é o que eu falei, eu não acho que ele vai ser o pai dela no final. Porque pra ela ter falado, eu acho que vai ser um cliffhanger pra, na próxima temporada, começar já com... Ah, acho que não. Ou até, tipo, ele achar que ele é o pai dela por alguns episódios e criar uma relação e depois descobrir que não é, sabe? Aquela coisa. Mas, eu por algum motivo, eu tô achando que a Glória, ela é aquela mulher que deixou a Pepper no hotel. Então, pensa comigo. A Glória pode ser mãe da Pepper e o pai ser o Léo Lace. Porque a Glória se envolveu com o Léo Lace. E daí, a gente achando que a Kate, que era herdeira da Laces... Não, não, não. É a Pepper. A Pepper que... E a menina dando golpe, né? E na rua. A Pepper nasceu... Ela cresceu pobre, tipo, não tem um tostão e tudo. Meu pai é porteiro e tudo. E o meu sonho é ser rica, eu vou fazer de tudo. E no final, ela já tem, tipo, todo o dinheiro do mundo porque ela é herdeira de um dos maiores conglomerados de loja de departamento de Nova York. Meu Deus do céu, Celo. Eu acho genial isso. Escreve isso num e-mail e manda pro Roberto. Pelo amor de Deus. Betinho, é o seguinte... Isso precisa acontecer. Você vai fazer assim. Porque seria maravilhoso. A próxima temporada, ela... Se, se... Vamos torcer. Se rolar mesmo uma segunda temporada de Katie Keane, ela tende a ser uma série focada no núcleo mais 40, né? Uhum. Eu vou passar a série inteira olhando pra mão de cada mulher e até achar um anel. Vai passar uma figurante lá no fundo pedindo café. Eu vou dar o zoom, fazer um enhance, tipo CSI, assim. Dar um zoom na mão dela e ver... Será que é a mãe? Mas esse anel é preto ou é o zoomarinho? Não sei. Pode ser ela. Daí eu anoto o nome. Bem detetive. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Mas tem... Olha... Como investigativo. Esse final de temporada deu muito pano pra manga. Várias coisas se resolveram. A gente teve finais de algumas coisas. A gente teve despedidas. Muito boa sua referência de alta costura com pano pra manga. Parabéns. Obrigada, querido. Foi uma homenagem. Na verdade, assim, eu fiquei... Eu acho que tem muita, muita, muita coisa que pode explorar aqui. Muita mesmo. Tipo o Léo Lace, que pode ser mãe da... Pode ser mãe ou pode ser... Muito. Nenhuma... Ninguém ali, acho que a gente não tá interessado pra ver o desenrolar, né? É, assim, tem coisas abriram no espaço pra muitas coisas. A gente viu a volta da Glória. Depois que ela passou por esse detox de mundo da moda, né? A gente... Você vê que ela mudou. Muda... É, exato. Um detox forçado. A gente vê a Pepper, que também tá claramente empenhada em ser outra pessoa. A Josie com uma carreira que agora parece que vai, porque ela tá mais empenhada em fazer as coisas por ela. A Kate também, que voltou pra loja. Mas, assim, você vê que ela se descobriu muito mais depois de todas as experiências que ela teve. Sim, sim. O Rory, que tá lá ajudando os pais e teve essa conversa muito fofa com o pai dele. Então, tem muita, muita, muita coisa que pode acontecer, assim, num futuro. Num futuro de Kate King. Então, eu fico muito na expectativa pra gente ver esse futuro. Porque parece que muita coisa legal vai sair daí. Uhum. E se terminar, terminou em cima, né, gente? Exato. Foi muito gostoso esse finalzinho aí. É, foi um final muito bom, né? Foi bonito o final. Eu acho que foi aquele tipo de final que deixou um gosto bom na boca, sabe? Aquele final de, tipo... É, que assim, se tiver mais, ótimo. Mas se não tiver, a gente também não vai ficar, tipo... Eu fiquei muito feliz com esse final. Pensando, pensando, pensando. É. Pra mim, os quatro últimos episódios de Kate King são maravilhosos. Esses dois últimos, então, são incríveis. Então, eu acho... Eu fico muito animada aí pra ver o que vai acontecer daí. Quem sabe, né? Vamos esperar. No aguardo. Foi gostoso, né? Tipo, borbulhante, como um rosê. Ai. A gente é muito chique. A gente é muito chique. Foi doce, borbulhante, um pouco alcoólico. Deixou a gente meio tonto umas horas. Né? A gente um pouco sem rumo, às vezes. Mas deu tudo certo no final, olha só. Mas a gente pede uma garrafa a mais. Exato. A gente tá assim, né? Aguardando. Hum, será que vai dar pra mais uma garrafa? Espero que sim. Mas ó, então... Eu aguento mais uma garrafa, meninas. E vocês? É. Eu também aguento mais várias. Então é isso, pessoal. Essa temporada foi incrível. A gente se divertiu muito falando sobre a Kate King. Foi muito legal. Foi muito divertido. A gente riu muito. A gente trouxe convidados que foram incríveis. que tinha uma série muito gostosa de assistir. Se você quiser rever a série. Ou apresentar a série pra alguém. Tipo, olha, terminou a temporada. E eu quero que essa pessoa veja a série. Meu amigo, minha amiga, meu namorado, minha namorada. Minha mãe, quem for. Você pode falar pra pessoa assistir na HBO Go. Que lá você consegue ver a temporada inteira. E você mata de uma vez. E comendo pipoca. E tomando refrigerante. Ou tomando um rosê. Se você for chique o suficiente. Chiquérrimo. É. Né? Como a Kata é. Por favor. Então... Aliás, como estão falando todas as propagandas e anúncios. Agora. Mais do que nunca. Eu acho que agora. Mais do que nunca. Exatamente. Se você quiser esquecer dos seus problemas. Esquecer da vida. E ficar aí uns bons três dias maratonando o Ketikini. É. Merece. A série merece. Um lindo mundo cor-de-rosa. É. E muito gostosinho. É. Tá aí a nossa recomendação, né? Eu espero que vocês tenham gostado do podcast, da série. E a gente se vê por aí. Um beijo. Tchau. Um beijo. Tchau. Gente, um beijo. Tchau. Agradecer também todo mundo que ouviu a gente nesses episódios. Teve muita resposta gostosa. Muita resposta positiva. Teve mesmo. Foi incrível. Então obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Se terminar aqui, terminou. E se continuar, continuou. Então vamos deixar no ar. Vamos deixar solta essa linha. Vamos dar um até breve. Até breve. Exato. Não vamos arrematar a linha. Você acabou de ouvir o podcast de Kate King. Escrito e apresentado por Júlia Garvelã, Celo Carvalho e Juliana Cataoca. Dirigido por M.M. Zidoro. Produzido por Guilherme Pinheiro e Maiar Zidoro. Editado por Jéssica Correia. E é uma produção da Ampere e da HBO. Ampere. E é uma produção da Ampere.